É uma oncinha pequenininha Eu pedi para o meu pai e ele não me deu Olha o gato É uma oncinha pequenininha Está vendo? Inofensivo Eu pedi para o meu pai e ele não me deu Olha lá que bichinho lindo É só um gatinho É só um gatinho É só um gatinho É um gatinho É um gatinho É um gatinho Ela pega o cachorro Ela fica com um coxo ali É um gatinho É um gatinho É um gatinho É um gatinho Vem Vem, vamos ver o próximo Um gatinho É um gatinho E então isso fica com uma chuva É um gatinho Que isso está aqui Há uma chuva Tem um gatinho Voz daqui